E aí galera, tudo bom com vocês? Seguinte pessoal, então, eu tava pesquisando aqui no Roblox e eu achei alguns jogos que só podem meninas entrar neles E hoje eu estou aqui junto com a Sofia Olá! Gente, eu sou um menino, tá? Só queria avisar isso E bom galera, o que que nós vamos fazer no vídeo de hoje? Nós vamos entrar nesses jogos que apenas meninas podem entrar e garotos não podem entrar, beleza? E depois a gente pode fazer o contrário, a gente pode procurar jogos que apenas meninas podem entrar A gente vai quebrar as regras do Roblox Mas bom, antes do vídeo começar, já deixa o like e se inscreve aí no canal Mas eu desfeio você fazer isso com a sua bochecha dessa vez E se você conseguir, comenta aí, borboleta nos comentários E beleza, você tá preparada pra isso, Sofia? Não, não, tô brincando, tô assim Procurando aqui no Roblox, nós achamos vários jogos desse estilo E vamos entrar nesse aqui, ó Girls Only, No Boys, Please Então vamos lá, Sofia, vou entrar aqui, ó Beleza pessoal, a Sofia já entrou aqui no jogo E ok, vamos lá então E aparentemente ele é aquele de jogos comuns mesmo, sabe? É aqui que a pessoa só coloca um título, coloca uma capa, aí você entra E é totalmente diferente do que você espera É sim, tipo aqueles jogos básicos do Roblox mesmo, normal Aí a pessoa só coloca um título e é isso Então vamos ver o que tá aqui no jogo, ó Tá, eu, a Sofia, a Olivia, eu acho que é menina, não sei E a Adriella Mas entrou uns meninos aqui no jogo, eu acho que eles foram automaticamente banidos, né? Então vamos lá Caramba, sério? Não sei, né? Eu acho que... Eu não sei Nossa, eu consegui fechar a porta certinho Que orgulho Tá, vamos lá então É gente, o jogo é aquele joguinho normal mesmo, né? Não tem nada de especial, muito... Nossa, nunca tinha reparado o que dava pra sentar aqui Enfim, nada de especial, né pessoal? E beleza, né? Nossa, não é bom Nada de especial, né pessoal? É, tipo, só... É só o jogo comum do Roblox mesmo Sim, bem sem graça É, sim, não tem nada muito uau, né? Mas enfim, bora lá então pro próximo jogo Agora eu vou entrar nesse aqui, ó Secret Girls Only No Boys Então vamos entrar nesse aqui, gente Porque ele parece ser... Não, o melhor que o jogo tem... O jogo tem, tipo... Ai, qual o nome? O nome do jogo é Segredos Só que aí já tá falando Segredos Eu não sei explicar, eu sou burra Beleza, pessoal Entramos aqui Esse aqui é melhor que o outro, ó E tem um menino aqui Você está quebrando... Vou falar Você está quebrando as regras As regras Você está quebrando as regras Falei, gente, falei Eu vou mandar um regrinho Gente, eu não sei Eu não sei nem mesmo Eu também não Eu só vou mandar um what Eu vou mandar um hi Hi Pronto, vamos então explorar aqui esse mapa, Sofia Porque esse aqui Ele sim é bonito E olha, gente Tem outro menino aqui Quebrou nas cegas Nossa Sim Nossa Vou aqui Jornal Aqui é o jornal Aparece um jornal Sei lá Boa tarde, belo espectador Você está assistindo ao jornal da tarde No... Peraí Na entrev... Que isso, gente? Meu Deus Onde que eu tô? Tem uma varinha Gente, olha como que eu tô Olha como que eu tô Meu Deus Não, não, não Deixa eu ir nesse balanço Balanço muito bugado Ô, Sofia Sofia, vem cá Vem cá, vem cá A impressão E aquele menino ali Tá seguindo a gente? Cadê? Ali em cima Não, eu sou muito lerda Pra... Draco Mugui Em cima do balanço É, bora, bora andar mais Parece Vamos andar, vamos andar Beleza Aqui nós temos um escorregador E tem mais um menino aqui Quebrando as regras Sim Do Roblox, né Aparentemente Porque essa é a regra suprema Do Roblox Nossa Sim, você vai ser banido Se você entrar no jogo assim, sabia? Sim, exatamente Claramente Nossa, eu adorava esse parquinho Sim, era muito legal Vem, aqui nós temos uma praia Olha que praia bonita, Sofia Meu Deus Eu buguei Ah, eu não sei Eu tava indo do lado contrário Não sei o que que é isso Mas tá tudo bem, ó Olha que praia bonita Aqui nós temos o bar Para nadar Tem como nadar nesse mar aqui? Ou ele é... Você vai cair Ah, tá Tem como nadar no mar Olha que mar bonito Dá pra nadar no mar Nossa Que lindo Aí você precisa do lado Nossa, não O melhor é a água aqui O melhor é a água aqui A água acabando do nada Tá E aqui nós temos balanços no meio da obra Olha, esse aqui acho que funciona, Sofia Nossa Essa é a pessoa meia perdida Acho que deu pra perceber Que eu sou uma pessoa meia perdida em tudo E gente, lá do outro lado Eu tô vendo que tem um... Como é que é o nome? Tem um mapa lá Com uma Hello Kitty Eu acho que é um Hello Kitty Um gato Não sei E depois eu quero Ah, gente Eu tenho que descobrir Como que vai pra lá Meu Deus Como que você vai rápido? É só apertar W e S Aí você fica apertando Aí você vai... Nossa Aí depois você vai dar um mortal É, tem que ir Até tu dar um mortal, entendeu? Porque daí ele vai ficando muito rápido Sim Eu acho, gente Nossa, eu ainda tô muito lenta Meu Deus Aí eu descansei, tá? Eu não sei Ali tem umas casinhas Sim E tem como você mudar seu personagem Olha que massa Que legal Vamos ver, ó Ah, eu não sei no inglês O que ela tá falando Não sei, gente Não sei Vocês são os nada exagerados Não, né? Maquiagem super simples, sabe? Maquiagem super básica Bem simplesinha Olha Se você apertar a gente Você corre Que massa Acabei de descobrir isso Tá, vamos lá então Aqui nós temos algumas roupinhas E... Beleza Nossa, gente Essa roupinha Cara, eu sabia que essa roupinha aqui, gente Não, essa aqui, ó Isso aqui é específico Peraí Essa daqui Essa aqui, ó Primeira É... Foi o seguinte Foi a minha segunda vez comprando Robux E daí Eu ganhei Eu comprei essa roupinha aqui, gente Eu era apaixonada nela Vou até colocar ela aqui, ó Olha que é boazinho, gente Eu amava essa roupa, juro Não, era... Essa... Era essa aqui, ó Essa aqui, essa aqui, ó Era a roxa Cadê? Eu tenho ela no Roblox, eu acho Se não tiraram Cadê? Essa aqui, ó A unicórnio Não dá Esse... O resto, gente O resto Eu só tive esse outro aqui, ó Porque eu achei esse aqui Muito bonito E eu sempre quis ter ele Aí eu tive Compreendo E... É... Mas aí, de roupa Eu vou ficar com essa aqui Pra relembrar Que isso? Ah, não Eu coloquei outra face Sem querer a Sofia agora Não, peraí Cala com o cabelo É, eu vou... Vou mudar, gente Eu vou ficar bem Bem a estéreo Com a Sofia Nossa, mas que face Só tem face exagerada Eu sou... Eu sou simples Tá, gente Mano, olha isso Velho Meu Deus Não, tudo bem Vamos lá, então A gente vai colocar um cabelo aqui Nossa, essa é a face Que eu sempre colocava Só que era mais fraca Hum... Sebe... Ai, qual é o nome daquele jogo? Aquele lá de princesa Aquele jogo de princesa Ah, é... Sei Acho que é Royale Então... É, acho que era isso Eu sempre colocava essa face Só que era um pouco menos exagerada Meu Deus Não dá uma coisa brilhante Eu só queria a minha face de volta Cadê você? Aqui Que isso, gente? Olha essa face aqui Que face estranha, mano Olha isso, Sofia Olha pra mim Minha face Que linda Princesinha Nossa Não, gente Pera, pera Deixa eu achar uma face aqui Vamos ficar com essa aqui, ó Verginha Essa aqui é bonitinha Vamos lá, Sofia Vamos sair daqui, vamos Não Certeza que não é É de graça É de graça? Como assim? É, olha isso É de graça Caramba Pega ali Vamos Vou mandar de tapete Você ativa esse tapete E você fica cego automaticamente Sim, verdade Porque ele é bem colorido, né? Tá, vamos ver o que tem aqui Olha, gente Sorvete Que bonitinho Ice cream Ai, calma Desaprendi como anda Pronto Onde que você tá? Aqui, ó Tô aqui, tô aqui Vamos ver as casinhas agora Vou entrar nessa primeira aqui, ó Nossa, acho que eu sei Por que que eu nunca vejo as coisas Tá, vamos ver como é que é a casinha Ó, gente Que casinha bonitinha Ela é bem Que bonitinha Ó, aqui nós temos Olha a previsão no tempo Que isso? Senta no sofá Oxi Oxi, porque o que eu tô com a câmera Não lagou Mas a câmera ficou estranha Sim Lagou Ai Nossa Meu Deus Ai, a câmera ficou toda lagada Aqui nós temos um quarto com PC Aqui nós temos uma moça Twitter Deixa eu ver Minions E muitas outras coisinhas Nossa, vai Olha Eu vou olhar a previsão do tempo A máxima é de 13 graus Não Eu não sei ler Calma Não O que é isso? Por que que eu sou viável? Olha que mais Meu Deus Aqui, ó Oxi Não Esse outro aqui, ó Ai Calma Nossa Ué Calma aí que eu Me perdi Aqui no Nossa Isso aqui deve ser tipo um closet Sei lá A minha câmera tá lagando demais Não sei o que tá acontecendo Gente, eu vou sair dessa casa Sai da casa Ué Meu Deus, eu tô perdida Ué Cadê a porta? Sai da casa Eu vou sair Sofia Sofia Tem como pegar o tapete E andando até no Naquela parte lá que eu falei A Hello Kitty Sabia que era a Hello Kitty, gente Olha a Hello Kitty Que linda Olha, tem um Tower aqui No meio do jogo Tem um Tower Que massa Gente, olha que mocinho Nós temos Algumas Algumas Como que é o nome disso? Aquelas maquininhas Máquina de pegar bichinho lá É Gente, eu acho essa máquina Essa máquina aqui muito linda Eu ia fazer uma jefes dela Eu nunca consegui pegar nenhuma Eu já peguei uma vez Mas faz anos Então vamos lá Vamos aqui Bora lá Bora lá Aqui, gente Vamos fazer esse parkour Tower Pra fechar o vídeo Com chave de ouro Sim Sim, sim, claro Que somos parkour Ai, nossa Tá ficando escuro Tipo Não dá pra ver nada Sim, pois é Mas tá Tá indo Tá indo Tá indo Vamos lá Onde você tá? Eu tô aqui não Sei lá Não Vamos lá em cima, gente Vamos tentar chegar lá em cima Eu nem sei se é por aqui que vem Mas Cheguei Eu também É por aqui que vem? Eu já tô chegando Tá, tô chegando Meu Deus O negócio Eu não enxergo nada Usa o tapete agora Calma, menino Ué Eu não Usa o tapete agora Ah, é, né Não, aqui é a raiz Pronto Vou chegar Aê Eu vou Eu guardei o caminho Tá, o que é isso? Ó, tem como a gente pular pra cá Eu não enxergo nada 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 Eu não enxergo nada